A Rádio Nacional apresenta A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Nesta história de ganância e cobiça Nossos personagens se agitam para levar vantagem Uns sobre os outros Será que o triunfo caberá aos bons ou aos maus? Eu estou em casa, como é bom Eu acho que por esta noite eu posso deixar o carro na rua Amanhã eu vou sair cedo, né? E aqui, aqui está muito bem, mas está bom Tá, tá Quem, quem está aí? Não! 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 Ai, miserável Me aceitou Eu estou morrendo Socorro Alguém me ajude Eu... Quem é? Depressa, João Paulo, abra Raquel, o que há? Abra logo, é urgência O que há? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu, veja esse jornal Logo na primeira página, veja Deixa eu ver Advogado milionário Assaltado e morto em frente a sua residência O conhecido advogado industrial, doutor Everaldo de Matos Fontoura Foi assaltado e morto com certeiro corte na garganta A vítima ainda se arrastou pela calçada na ânsia de conseguir socorro A rua deveria estar deserta à hora do crime Pois só pela manhã o corpo foi encontrado caído no canteiro Quem viu o corpo foi empregado de uma casa vizinha Que saíra para pôr a lata de lixo na calçada Dado o alarme, ocorreram diversos vizinhos Que identificaram o corpo do advogado e chamaram a polícia Acredita-se na hipótese de latrocínio Mas o delegado Assis, que investiga dois casos de assassinato Declarou que o falecido doutor Fontoura Andava envolvido com marginais e criminosos visados pela polícia Chegou mesmo a citar o nome de um fora da lei Conhecido pela alcunha de Zelão Uma pergunta párea no ar Será a morte do advogado alguma ligação com os dois crimes do Solar de São Corrado Que estão sendo investigados pelo delegado Assis? Mataram o velhote, a imprensa já começa a ter suspeitos De que havia envolvimento com as mortes de Marcos e de Tia Marta Você não acha que isso vai nos causar muitos aborrecimentos? Está na cara Lá os repórteres estarão por aqui fazendo perguntas e fuçando tudo Será que vão descobrir o meu envolvimento com o velho? Depende muito do que o delegado souber e estiver disposto a dizer ao jornal Ah, namoro a esta hora da manhã? Não pense em nada de mais, mamãe Que jornal é esse aí que você tem na mão? É, o jornal que chegou agora cedo Deixa ver o que há de tão interessante para vocês estarem aí de pé cochichando tanto Não, não é nada de mais não Deixa ver o jornal Advogado milionário assaltado e morto em frente à sua residência Vocês conheciam esse homem por acaso? Sim Não Vai ver se chegam a um acordo Sim ou não? É, bem, é que... Não, não Deixa João Paulo responder por si mesmo, menina Vocês conheciam ou não o homem assassinado? Bem, certa noite em que eu saí com Raquel Nós encontramos o velhote num bar Se esmou com Raquel e eu fui obrigado a dar um murro nele Você fez uma coisa destas? Agrediu um homem velho e importante no lugar público? Olha, vai se aprontando para ser perseguido pelos jornais e até mesmo pela polícia João Carlos não matou o doutor Fontoura Foi uma briga rápida e logo acabou João Paulo não é um criminoso, dona Leocásia E muito me admiro da senhora, sua própria mãe, pensar uma coisa desta Eu não disse que João Paulo tinha cometido o crime Disse e acho que tenho muita razão em pensar assim Que os jornais e a polícia vão ligar o nome desse maluco à morte do homem Eu vou até pedir a Lídia que fale com o doutor Ismael Para que ele nos instrua a respeito da atitude que devemos tomar Você não vai fazer nada disso, mamãe Eu ficar de braços cruzados esperando que aconteça o pior Para só depois tomar uma providência Eu vou agora mesmo falar com Lídia para ela se entender com o doutor Ismael E leva o jornal comigo Não adianta Vamos ter que contar tudo a Lídia com detalhes É, mamãe vai causar um reboliço sem a menor necessidade Evidentemente a prima Lídia é sensata e vai compreender tudo quanto lhe contarmos Olha, desce e fique lá por baixo Eu vou trocar de roupa e já desço também Ah, está bem, estou tão preocupada Pode ligar nosso nome ao do doutor Fontoura Mas estamos com a consciência tranquila, né? Bom dia, delegado O senhor foi aqui tão cedo? Bom dia, Wilson Você, Wilson, esteve dando umas voltas pela rua na madrugada de ontem? Por acaso ontem eu não saí de casa Aconteceu alguma coisa? Não leu os jornais de hoje? Ainda não saí de casa Ué, mas a família recebe jornais pela manhã? Não recebe? Bom, mas os jornais são da família E só chegam às minhas mãos depois de todos já lerem e relerem Alguma coisa com respeito aos crimes ocorridos nesta casa? Pode ser que sim, pode ser que não Diga-me, Raquel está em casa? Raquel? Sim Ah, eu creio que sim Deve estar lá dentro da casa tomando café É muito cedo ainda, né? É, passa um pouco das nove Bom, com licença, preciso falar com Raquel O delegado aqui tão cedo procurando por Raquel Mas o que terá acontecido? E o que dirão os jornais? Eu preciso descobrir É, e vai ser agora mesmo Ah, é o senhor Aconteceu alguma coisa? Vejo que cheguei em boa hora A família reunida para o café da manhã, né? Bom dia, delegado Aceite uma xícara de café? Um cafezinho até que cai bem Puro ou com leite? Puro Por favor, sente-se aqui ao meu lado Ah, muito obrigado Ah, vejo que o senhor já leu os jornais, senhor Saulo Eu? Não, senhor Eu não tenho o hábito de ler jornais No entanto, eu estou vendo um jornal ao seu lado Ah, na página onde vêm as palavras cruzadas Eu compreendo Mas ninguém aqui leu os jornais ainda hoje? Eu li Meu filho e Raquel também Mamãe Não adianta nada tentarmos esconder, meu filho Se o delegado chegar aqui tão cedo é porque desconfia de alguma coisa Bom, realmente desconfio de uma coisa Estamos apresentando A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Qual é a sua desconfiança, delegado? Eu desconfio que toda a família já está a par do crime que ocorreu na madrugada de ontem para hoje Crime? Outro? Mas não falta ninguém aqui em casa A não ser que algum dos criados Ah, calme-se, senhor Saulo Não foi uma pessoa desta casa a vítima desta vez? Ah, graças a Deus Chega de mortes Três, quase que em seguida, é mais do que suficiente Três? Ah, que eu saiba morreram Titita e o marido de Lídia E Osmar, já se esqueceu de que nosso cunhado também morreu? Só que ele não foi assassinado, né? Aí é que o senhor se engana Seu cunhado também foi assassinado Não diga Mas eu pensava que... E creio que Dona Lídia está a par do fato, não é? Sim, delegado Meu pai foi morto por meu marido Eu sei de tudo E eu sem saber de nada Pensando... Pensando que... Pelo visto, apenas eu e você não sabíamos desse detalhe, Cadinho Lídia sabia e João Paulo e Raquel, pelas caras que fizeram, também tinham conhecimento do fato Vocês também sabiam? Sim, eu sabia E você, meu filho? Sabia, mamãe Wilson nos contou tudo com detalhes O chofé também sabe do assunto Mas que papel faço eu aqui dentro desta casa, gente? Então aquele moço assassinou Osmar na noite mesmo de seu casamento com Lídia? Deus do céu Bem, tia Leocádia, eu não creio que o delegado tenha vindo até aqui somente para falar desse assunto Afinal de contas, o que é que o senhor deseja, delegado? Bem, eu gostaria de saber onde duas pessoas desta casa estavam na madrugada de ontem Bom, eu creio que ninguém desta casa saiu ontem à noite Quando subi para meu quarto, já passava de meia-noite Estava aqui embaixo vendo um filme na televisão Vi luzes por baixo das portas dos quartos de Raquel e de João Paulo Bati a porta do quarto de Raquel e trocamos algumas palavras Algumas providências que tomaríamos hoje Demoramos nisso talvez uns 15 minutos Depois, quando eu me despedi e me encaminhava para meu quarto João Paulo saiu do quarto dele e foi ao banheiro Demos boa noite um ao outro e fui para meu quarto Ouvi João Paulo voltar e bater a porta do quarto dele Ainda ali um pouco antes de pegar no sono, mas não ouvi mais nada Nesse caso, temos um álibi para a dona Raquel e o senhor João Paulo A senhora, dona Leocádia, saiu de casa? Eu não saio à noite, doutor De dia a gente já é assaltada e roubada, imagine a noite Eu subi para meu quarto por volta das nove e meia Fiz minhas orações e me deitei Eu creio que adormeci logo em seguida E só despertei hoje pela manhã ouvindo vozes no corredor Eram João Paulo e Raquel que comentavam a notícia do jornal Mamãe! Não me adianta tentarmos esconder nada, menino Se o delegado está aqui e falou a respeito de jornais É porque quer tirar alguma conclusão Já tirei algumas conclusões O senhor, senhor Salvo, também não saiu de casa? Não, senhor Eu fiquei à beira da piscina fazendo palavras cruzadas Bebericando uísque até mais de onze horas Depois entrei E não viu dona Lídia na sala assistindo à televisão? Não, quando entrei a casa estava às escuras Ah, então já passava de meia-noite Pois, segundo sua sobrinha nos contou Ela estava vendo televisão até depois da meia-noite Eu não tenho o hábito de consultar o relógio a cada instante É, podia ser muito mais de meia-noite Entrei e subi para o meu quarto Troquei de roupa, fui ao banheiro Voltei ao quarto onde caí na cama E dormi o sono dos justos até às sete da manhã E como sabe que eram sete da manhã? Se não repara nos relógios Ah, porque Leocard já bateu na minha porta e disse que eram sete horas Sua cunhada acorda todos os dias à mesma hora É, eu atendo ao pedido de Saulo Ele acha que acordando cedo tem a doce sensação de que ficou mais tempo sem fazer coisa nenhuma E os meus drinks? E as palavras cruzadas? Faço palavras cruzadas quase o dia todo Bem, uma coisa é certa Dona Raquel e seu João Paulo tomaram conhecimento do assassinato do doutor Fontoura Logo, se eles estavam comentando o fato Quando a senhora acordou Não é isso, dona Leocard? Exatamente Eles me mostraram o jornal e fiquei sabendo que os dois tinham conhecido o homem Parece que num destes vários malafamados que varam a noite abertos Atrevo-me a afirmar que dona Raquel conhecia o doutor Fontoura há muitos mais tempos É, eu já conhecia o doutor Fontoura de outros tempos Eu ainda não tinha vindo trabalhar nesta casa Eu trabalhava... Eu sei onde a senhora trabalhava, dona Raquel Eu sei tudo a respeito do seu passado e do seu envolvimento com o doutor Fontoura Sei o que o falecido senhor Marcos fez com ele, usando a senhora como isca Que? Marcos usou essa moça como isca pra fazer alguma coisa contra o tal homem que foi morto? Eu gostaria de saber essa história toda, doutor Eu não creio que o delegado tenha interesse em divulgar um assunto que já foi superado Como superado, Lídia? Se o homem foi morto agora... A senhora sabe que pode acabar comprometendo seu filho com a insistência com que está tentando Embaraçar dona Raquel Comprometer meu filho? Mas... Sei que seu filho e o doutor Fontoura tiveram um atrito E João Paulo esmurrou o velho na presença de muitas pessoas Doutor Fontoura não reagiu, mas jurou vingar-se E sei mais Sei que o doutor Fontoura usava os serviços de um marginal conhecido E que já o tinha contratado certa vez para matar o senhor Marcos Então o senhor já sabe quem foi que matou Marcos? Não foi isso que eu disse Eu disse que o doutor Fontoura havia contratado Zelão para matar Marcos Mas o fascínora não executou o serviço Embora tenha cobrado o preço como se tivesse feito o trabalho O senhor acha que esse tal doutor Fontoura Contrataria o criminoso desta vez para ser vingado meu filho? É bem possível Aliás, João Paulo e Raquel deviam suspeitar de qualquer coisa nesse sentido E se eles suspeitavam, o senhor está pensando que... Dá para pensar numa coisa Olha, uma pessoa mata para não ser morta Não concordam comigo? Muitas histórias se cruzam nesta corrida atrás do dinheiro Quem irá se dar bem? Quem irá se dar mal? Acompanhe para descobrir quem será o vencedor da Corrida do Ouro A Rádio Nacional apresentou A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.